Eu vim aqui, Jesus, pra receber de Ti Uma porção maior do Teu favor Não quero receber riquezas nem poder Eu vim aqui, Jesus, apenas pra pedir Toque em mim Apenas um toque em mim Toque em mim Toque em mim Toque em mim Apenas um toque em mim Eu vim aqui, Jesus, pra receber de Ti Uma porção maior do Teu favor Não quero receber riquezas nem poder Eu vim aqui, Jesus, apenas pra pedir Apenas um toque em mim Toque em mim Apenas um toque em mim Apenas um toque em mim Apenas um toque em mim